tal galera do youtube seja bem vindo ao canal aqui quem fala é juninho e bem galera desafio da semana e lance em frente uma estátua de morcego com a piscina muito acima do solo e um assento para gigante beleza então o que acontece a piscina muito acima do solo está nessa ilha flutuante só que você tem que ficar atento ao mapa porque ela está andando ela começou lá perto de campos fatais e também eu acho que essa ilha flutuante vai vir aqui nesse lá congelado aqui ó e vai derreter até que enfim vai derreter esse lado isso é uma opinião minha cara então beleza a piscina muito acima do solo está aqui bem de boa então você vai ter que olhar no mapa essa piscina o momento que ela vai estar passando você poder posar nela né nesse momento ele se encontra aqui mais próximo do lado do lugar não deu velho tem que dançar dentro da piscina dentro da piscina mano não deu dançar lá na piscina beleza então essa aqui é a piscina muito acima do solo agora vamos ali no assento para gigante bem galera o assento para gigante ó tá bem aqui debaixo do... nesse momento se encontra bem abaixo aqui do... da ilha flutuante tá vendo não tem muito o que fazer ó o assento para gigante está aqui ó tá vendo ele fica nesse quadrante aqui ó deixa eu ver o quadrante que tá tá no D8 o quadrante vai tá debaixo do cubo né debaixo desse cubo flutuante mas se caso não tiver lá que vocês entrarem não tem erro tá entre minas matreiras e o ativo pico polar aqui já foi um trenó já foi a estrutura de... a estrutura de que acho que formava a nave espacial ou submarino não sei beleza agora vamos lá na estátua de mocego e bem galera olha eu vou tomar um pouquinho de dano aqui para a tempestade mas a estátua de mocego você vai encontrar muito fácil aqui no... tá vendo nesse lugarzinho do mapa aqui ó colinas assombradas deixa eu conheço que eu vou com a tempestade olha colinas assombradas a estátua de mocego está logo ali cara olha... caiu aqui ó no meiozinho do colinas assombradas de um ato é isso aí parece uma igreja né com o Fred maior e logo do outro lado ó está estátua de mocego beleza chegou aqui dançou completou bem galera esse é o vídeo aí que eu vou trazer para vocês espero que está ajudando se gostou deixa seu like se inscreva no canal e se possível me apoie na loja e não deixe de acompanhar a página no facebook e quem é auxílio de superfã lá vai estar ganhando premiação em VBucks ou skin ou gesto alguma coisa do tipo beleza me apoie na loja e participe da página no facebook para ganhar auxílio de superfã para estar ganhando presente beleza vou encerrar por aqui até o próximo vídeo fui eu e oi 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 Legenda por Sônia Ruberti